Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi a parte do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, Por que não conhecem aquele que me enviou? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. No Evangelho de hoje, Jesus fala para seus discípulos sobre a perseguição que eles enfrentariam por causa de sua escolha de segui-lo. Ele diz, se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim primeiro. Se vós fosseis do mundo, o mundo amário que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Jesus deixa claro que seus seguidores não fazem parte do mundo, porque foram escolhidos por ele. Isso significa que suas crenças e valores são diferentes dos do mundo, e isso pode resultar em perseguição e ódio. Mas Jesus encoraja seus discípulos a não desanimarem, porque eles foram escolhidos por ele para serem seus seguidores. Aqueles que escolhem seguir Jesus não devem esperar ser amados pelo mundo, mas devem esperar ser perseguidos e odiados. Mas, apesar disso, Jesus os encoraja a permanecerem firmes em sua fé, porque a recompensa final será grande. Ele diz, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. A mensagem de Jesus aqui é que a perseguição e o ódio que seus seguidores enfrentam não devem ser motivo de desânimo, mas sim de confirmação de que eles estão no caminho certo. Eles foram escolhidos por ele e devem confiar que ele está com eles em todos os momentos, mesmo quando enfrentam a oposição do mundo. Portanto, esta passagem nos convida a refletir sobre nossa própria relação com Jesus e a nos perguntar se estamos dispostos a enfrentar a perseguição e o ódio que podem vir com a escolha de segui-lo. E nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé e confiar que, apesar da oposição do mundo, Jesus está sempre ao nosso lado.